Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, no vídeo de hoje eu separei alguns assuntos muito interessantes Inclusive de um evento ao vivo do Star Wars aí no Fortnite Battle Royale E bom, pra começar eu quero falar exatamente desse evento ao vivo Olhem só, hoje de manhã apareceu espalhado no mapa inteiro vários desses posters que tá escrito o seguinte Fortnite apresenta Star Wars a Ascensão Skywalker Estreia de cena exclusiva ao vivo nas Bobinas Traiçoeiras Dia 14 de dezembro de 2019, na semana que vem Portões abrem às 3h30 da tarde no horário de Brasília E o show começa às 4h da tarde no horário de Brasília Então na semana que vem, no sábado que vem, às 4h da tarde Vai ter um evento ao vivo lá em Bobinas Traiçoeiras no telão Vai aparecer uma cena exclusiva do filme Star Wars A Ascensão Skywalker E mano, esse filme vai estrear no cinema somente dia 19 de dezembro aqui no Brasil Ou seja, vai ter uma cena exclusiva só pra quem tiver uma partida aí do Fortnite Olhem só que parada insana Eu sinceramente espero que eles não coloquem uma cena que mostra um spoiler muito grande do filme, tá ligado? Afinal, já tem o trailer, né? Que aparece com um spoiler Imaginem só, assim, no Fortnite aparecer um spoiler muito grande A galera, né? Que tá esperando assistir no cinema, com certeza Vai ficar bem decepcionada com isso Mas, com certeza, vai ser um evento ao vivo muito da hora no Fortnite na semana que vem Então se você é fã do Star Wars e tudo mais Fique ligado, no sábado que vem vai ter um evento ao vivo lá em Bobinas Traiçoeiras E também agora já está aparecendo no telão de Bobinas A mesma imagem, né? Tipo como se fosse o poster Só que num formato de trailer, né? Com fundo verde e tudo mais, como dá pra ver aí na tela E um detalhe muito interessante é que lá embaixo do pôster tá escrito o seguinte Com J.J. Abrams Se você não sabe, J.J. Abrams é o diretor do filme Star Wars Ascensão Skywalker E eu não sei se vocês lembram, em fevereiro desse ano Quando teve o evento ao vivo do Marshmallow Um pouco antes do evento acontecer Apareceu no fundo aí de várias partidas A voz do próprio Marshmallow, tá ligado? Foi um teste que eles fizeram porque no evento ao vivo do show do Marshmallow Ele falou algumas coisas, digamos que interagindo com a comunidade Foi um negócio muito legal E a mesma coisa, pelo visto, vai acontecer nesse evento ao vivo do Star Wars Vai ter a voz de fundo aí do diretor do filme, J.J. Abrams Vai ser um negócio muito insano mesmo Tanto é que ontem à noite, né? Por volta das 10 horas, 11 horas da noite mais ou menos Apareceu, né? No fundo de algumas partidas A voz de quatro pessoas diferentes falando o seguinte Teste 1, 2 e 3 E nesse mesmo momento, lá em Bobinas Traiçoeiras Apareceu quatro NPCs, né? Quatro robozinhos Controlados pelos membros da Epic Games No caso, eles fizeram um teste, né? Pra ver se vai dar tudo certo no evento da semana que vem Enfim, olhem só o teste que eles fizeram ontem à noite Lá em Bobinas Traiçoeiras Testem, 1, 2, 3 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 Go Ou seja, esse foi um teste Que eles fizeram pra ver se vai dar tudo certo Na próxima semana Então no evento, além de aparecer uma cena exclusiva Do filme lá no telão de bobinas Vai ter pelo que parece uma voz de fundo Do diretor do filme comentando alguma parada Bem interessante, com certeza Vai ser um evento muito da hora mesmo Então no sábado que vem dia 14 Às 4 horas da tarde no horário de Brasília Fique ligado lá no telão de bobinas Vai ter o evento ao vivo e caso você perder É claro, eu vou estar postando mais rápido pra vocês Aqui no canal, ok? E tipo assim, esse evento nos mostra Que possivelmente vão ter mais itens E skins relacionados com Star Wars Porque um tempo atrás ele lançou A skin do Stormtrooper na loja Em comemoração ao jogo do Star Wars lançado Na loja da Epic Games Mas agora o filme fez parceria Com o Fortnite Ou seja, muito possível que no próximo sábado Perto aí do evento ao vivo Vai ter uma outra skin do filme Sendo lançada no jogo Então pensem comigo Imaginem só aí uma skin do Finn Do Chewbacca Do C3PO Enfim, o personagem do filme Com certeza Será muito vendido na comunidade Afinal a galera gosta muito Aí do Star Wars Mas é claro, não é nada confirmado Pode ser que não tenham itens aí do filme Mas eu acho que vão ter Com certeza Ser uma parada bem bacana Pra eles colocarem a mais Aí no jogo também Então se você gosta do Star Wars Já fique emocionado Porque na próxima semana Vai ter uma cena exclusiva do filme Passando somente Aqui pra quem joga o Fortnite Battle Royale Mas enfim Agora trocando um pouco de assunto Eu quero falar da loja de itens de hoje Ontem à noite A Epic Games publicou Nas redes sociais Essa imagem aqui Que mostra Alguns itens natalinos Duas skins Uma picareta E uma azadelta Só que um detalhe Esses itens Não apareceram na loja de ontem E logo depois A Epic Games Excluiu-se a imagem Das redes sociais Ou seja Algum estagiário da Epic Games Provavelmente Botou sem querer Essa imagem Vazando a loja De hoje à noite Então hoje à noite Possivelmente esses itens Vão aparecer na loja Claro que não é confirmado Mesmo assim É um detalhe bem bem interessante Tem duas skins Que eu sei que a galera gosta muito Principalmente da skin feminina Ela custa 1800 E-Bucks E a masculina Apenas 800 E-Bucks Também tem uma chada doce Que o pessoal gosta muito Então se você gosta dos itens Já prepare os E-Bucks Possivelmente Eles vão aparecer na loja Hoje à noite E se você quiser comprar os itens Me apoiando Além de você estar dando Uma força gigantesca Mesmo pro canal Você também vai poder Participar de um sorteio De 100 mil E-Bucks Que um detalhe Vai terminar amanhã Então já na segunda-feira Vai ter o resultado do sorteio Então não perca a chance De participar do sorteio Com muitos E-Bucks Como premiação Mais detalhes Se você quiser ver Aqui na descrição Desse vídeo Ok? E rapaziada Hoje quando eu loguei No Fortnite Eu recebi A minha recompensa Gratuta da tarefa Da rainha Outonal No caso O envelopamento raro Folhas caindo E um detalhe Eu já tinha comentado Sobre esse item Aqui no canal Que a Epic Games Falou que ia dar esse item Pra todo mundo Que participou da tarefa Até o dia 6 de dezembro Que no caso Era ontem Somente hoje Eu recebi esse item Não foi aquele atraso gigantesco Mas foi um atraso de um dia Mas pelo que eu notei Muitas pessoas Ainda não receberam Esse envelopamento Então pelo jeito A Epic Games Tá dando aquele corre Agora Pra distribuir pra todo mundo Mas eu pelo menos Recebi o meu hoje de manhã Então se você ainda Não logou hoje No Fortnite Logue aí Pra ver se você recebeu O seu ou não Porque pelo que eu notei Muitas pessoas Receberam o envelopamento Entre ontem e hoje Tá ligado? E se você não recebeu Eu espero que você receba Em breve Afinal É uma parada Que a Epic Games Prometeu que ia distribuir Até o dia 6 de dezembro E manos Eu quero comentar agora Sobre esse post Publicado no Reddit Pelo usuário Lucas Serrat Ele colocou na imagem Uma concept Que ele fez De 3 novas skins Pro jogo Tipo assim Agora no mês de dezembro Estamos na época do Natal Época de Inverno E tudo mais Então ele fez 3 skins De Inverno Ele fez a versão de Inverno Da Bombardeira Estelar Da Renegade Raider E da Roqueira Só que ele fez Como 3 novas skins Só que eu particularmente Achei skins muito parecidas Com as que já existem No jogo Então eu acho que seria melhor Até Seram novos estilos Adicionados a essas skins Porque eu achei muito legal mesmo Olhem só A versão de Inverno Da Bombardeira Estelar Ficou com uma toquinha Que eu achei muito insano Um casaco Que tem ali a lhama Padrão da skin Muito legal E um meião Lá embaixo nos pés Como dá pra ver A Renegade Raider Tá com uma calça Também diferenciada de Inverno Um meião também Uma roupa ali Tipo como se fosse Uma roupa de lã e tudo mais E uma toquinha mais quente Do que a skin original Aí que tem no jogo E a Roqueira Eu também achei muito parecida Com a que já tem no jogo Tem ali uma calça Na idêntica Que ela tem Só que no caso Uma calça versão Inverno Tem ali um meião Também muito bacana Então né São três versões de Inverno Que ele fez Pra essas três skins Sinceramente Eu achei essa concept Muito legal As skins muito lindas E agora né Como eu disse Estamos no clima de Inverno Claro que aqui no Brasil É verão Uma lá nos Estados Unidos É Inverno Então acho que faz sentido Sim a Epic Games Colocar no jogo Quem sabe Novos estilos Para skins de Inverno Tá ligado E essas skins Que ele fez Eu achei muito lindas Claro não é confirmado Que elas vão chegar no jogo Afinal é apenas uma ideia De um usuário da comunidade Não é mesmo assim Eu achei uma concept Bem da hora Pra trazer aqui pra vocês Então deixe embaixo Nos comentários Qual a sua opinião A respeito dessa concept Aqui Se você acha que seria legal A Epic Games É colocar estilo de Inverno Para skins que já tem no jogo E por fim Gurizada O último assunto Que eu separei nesse vídeo É lembrando vocês Que hoje e amanhã Vai estar acontecendo As finais do Fortnite Champions Series Capítulo 2 Temporada 1 E você pode vincular Sua conta da Epic Games Com a conta da Twitch Para conseguir dois itens Gratuitos na sua conta Um spray E um estandarte No caso Esses itens aí Claro que os itens Não são pra lá De extraordinários Mas vai valer a pena Você assistir as finais Do Fortnite Champions Series Afinal é um campeonato Competitivo Muito bacana As partidas São muito disputadas De verdade Então se você Quer assistir e ganhar os itens Você pode assistir Nesses canais Que estão na tela Vocês Vincular suas contas Da Epic com a Twitch Que você consegue Os dois itens Na sua conta Gratuitamente Ok Mas então é isso galera Espero que vocês Tenham gostado aqui do vídeo Deixem embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você espera Do evento ao vivo Da próxima semana Lembrando vocês Vai ser no próximo Sábado dia 14 Às 4 horas da tarde No horário de Brasília Vai ser transmitido No telão lá de bobinas Uma cena exclusiva Do filme Star Wars Ascensão Skywalker E o filme vai estrear No cinema somente depois Ou seja Vai ser uma parada exclusiva Para quem joga Fortnite Battle Royale E como se trata De um evento Que tem a ver com o filme E não com a história Do jogo Possivelmente Não vai ter nada Relacionado com a história Dessa temporada E mesmo assim Vai ser com certeza Um evento bem bacana Por isso eu espero Que você não perca Ok? E se você gostou Do vídeo Manos Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda demais E mande para um amigo seu Que adora saber Das notícias e novidades E também para ele ficar ligado Na loja Hoje à noite Caso ele goste Dessas skins natalinas Possivelmente Elas vão aparecer Por lá Hoje à noite Ok? Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui Tchau